Imagine uma panela de borracha que cozinha comida sem precisar de fogo? Com certeza essas e outras invenções todo homem necessitaria para sobreviver nas horas de aperto. Conheça hoje os 7 eventos que todo homem deveria ter. Roda a vinheta! E aí pessoal do YouTube, eu me chamo o Rona Santos e bem-vindos a mais um vídeo do canal Manac X. E não esqueça de deixar o like nessa bagaça e também se inscrever no canal para dar uma força aí para a gente, beleza? Então é isso, bora para o vídeo. Imagine um drone que ficaria 24 horas de olho na sua família. Seria útil para saber o que as crianças estão fazendo? Ou se estiver idosos na casa, você saberia se acontecesse alguma emergência? O Avena é esse trambolho gigante que faz bem a sua função. Ele é uma mistura de drone com câmera de segurança e serve para patrulhar sua casa. O legal é que é totalmente autônomo, ou seja, ele se movimenta pelo AP sem esbarra nas paredes ou obstáculos graças a sensores de alta tecnologia. Você poderá acompanhar como as coisas estão no celular pelo seu smartphone através de um aplicativo. A molecada está a horas no videogame? É só dar uma bronca que o aparelho transmite sua voz pelo alto-falante embutido. Ele também pode tirar fotos, gravar o rosto dos moradores e acionar a polícia caso entre alguém suspeito na casa. Mas diz aí, vai, qual é o preço desse segurança robótico? Algo em torno de 630 reais. Se você é igual eu e odeia quando acaba o gás, pode solucionar seus problemas com a panela do capiroto. A Yabu Cook cozinha seu alimento sem precisar ir para o fogão. Mas que bruxaria é essa? Bom, na verdade é só ciência. Basta colocar dois sachês, a sua comida e a água, depois é só fechar tudo. Elementos nesses sachês vão começar a reagir esquentando a água, que pode passar de 120 graus pegando pressão. O suficiente para você preparar o seu rango. Quando terminar é só enrolar e guardar na bolsa. Com ela você pode preparar miojo, ovo, esquentar comidas enlatadas e até mesmo carne e arroz. Essa magnífica invenção vai te ajudar a se virar bem e está custando algo em torno de 159 pila. Além de segurar suas calças, o cinto pode ser um ótimo objeto de defesa. A exemplo temos o Two Stealth, que parece só um cinto maneirão à primeira vista, mas esconde um grande segredo. Esse acessório da Tribo da Folha leva na fivela duas lâminas ninjas feitas de aço. É só empunhar como se fosse um soco inglês na hora do pega pra capar. Muita gente usa também para se defender de animais selvagens ou qualquer outra coisa que se meta a besta. Se quiser colocar um desses na cintura, terá que desembolsar 110 reais. Quase todo homem gosta de arrumar as coisas em casa, como pôr quadros na parede e lixar pra pintar os móveis antigos. E pensando nessas pessoas, foi que inventaram o AD Power Tools. E ele é uma caixa de ferramenta inteira em apenas um aparelho. Basta encaixar o aparato que quiser na base onde fica o motor e mandar ver. Ele já vem com duas serras automáticas, parafusadeira, furadeira, lixadeira e até martelo elétrico. O produto é de ótima qualidade e os caras confiam tanto nele que dão até uma garantia de 6 anos. O preço é de 1.300 reais e você pode mandar ver na reforma da sua casa. Se você já está cansado daquela sua canetinha velha que é só bater no chão que começa a falhar, eu tenho o produto ideal para você. A marca italiana, Pininfarina, criou uma nova forma de deixar as palavras no papel. Uma espécie de caneta mágica que nunca acaba a tinta. Isso mesmo, velho. Dura pra sempre. A Forever deixa a marca no papel graças ao metal secreto que é utilizado na ponta. Esse material é infinito e o seu traço não pode ser apagado com borracha. Esse canetão Stiles vem numa caixa de madeira muito elegante. E se você tiver com dinheiro sobrando, pode comprar a sua pela bagatela de 500 reais. Bom, não é nada barato. Mas considerando que nunca mais você vai comprar uma caneta, pode ser um bom investimento. Maluco, andar sempre limpo é uma tarefa bem difícil. Por isso, alguns gênios criaram a lavadora portátil. Sabe aquelas peças sensíveis que você não pode botar na máquina de lavar? Pois é, a Dolph limpa. Ela é do tamanho de um celular e lava com o poder da tecnologia ultrassônica produzida em laboratórios na Suíça. Basta colocar um recipiente com água, jogar o sabão, colocar a Dolph dentro e esperar alguns minutos. Pode curtir seu tempo livre, enquanto esse pequeno aparelho vai fazer todo o trabalho sujo. O legal é que por ser pequeno e portátil, a Dolph é perfeita para levar naquela viagem e andar sempre cheirosinho com as roupas brancas. Só o preço que tá um pouco salgado. Custa algo em torno de 800 reais. Sabe aqueles momentos que você precisa medir alguma coisa, como uma parede, por exemplo? Não é nada fácil usando uma trena comum. Sempre é preciso a ajuda de mais alguém e ainda pode ser perigoso subir em uma escada. Para resolver esse tipo de problema, foi criado o VH80, o primeiro medidor laser bilateral do mundo. Com ele ficou mais fácil medir. Não precisa de ajuda e basta apertar o botão e pronto. Ele te dá a distância exata entre dois pontos. Além de medir distância, o VH80 também resolve o Teorema de Pitágoras e ainda calcula a área de um determinado espaço. Sua vida pode se tornar fácil, gastando apenas 800 reais. E aí, maníacos, qual desses inventos você gostaria de ter? Deixa aí nos comentários. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na tela tem os dois últimos vídeos lançados pela Monarch X que estão sensacionais. Pode assistir, que a diversão é certa. Então é isso. Até o próximo vídeo.